Tira aquele fogo da paixão, não do sexo, mas de voltar, de voltar, de voltar, ter vontade Ô meu amigo Geraldão, você sabe que fui eu que mandei a ideia, balanço geral Meu amigo Geraldão, você sabe que fui eu que mandei você pro Domingão, Domingo Show Mas espiritualmente, Geraldão, conversa com a Record Domingo de ouro, Domingo de ouro, mais espiritual E você tá certo aí com essa ideia aí, parabéns, em nome do amor A juntar os idosos aí, né? Muito bem Então eu lembro que eu mandei a ideia, os grisalhos me acompanham Eu tinha essa ideia, mas eu não mandei essa ideia pro SBT Não registrei essa ideia, não aconteceu nada Mas os grisalhos me acompanham E aí você faz as ideias, Geraldão, você faz, os grisalhos me acompanham É a parte cômica, em nome do amor Em relação a par, a casal Já tá meio junto, né? Com The Love School, já pode fazer parte do futuro cinema lá, né? Do filme Como o Rodrigo Faro faz aquela outra parte lá também Pode fazer parte do filme E... Eu não sei o que que tá acontecendo, mas As ideias Elas podem se ajuntar, né? Pode ser recolhida o pacotão pra ser parte do filme, né? The Love School, Escola do Amor Se assim o senhor Edir Macedo entender Se assim o Renato e a Cristiana entender Tem tudo pra... É, convida o meu xará lá Meu xará lá Canta e Sabor do Brasil Na TV Brasil, lá é outra coisa Eu não conheço o meu xará, o Moacir Franco Mas eu mandei as ideias E quem conhece ele aí é o... O Rafael aqui de Birigui, né? O que que esse cara quer, né? Agora eu mesmo que mandei milhões de ideias Eu não conheço ele É, sei lá, o que que eu quero, né? Eu tenho 30 anos de ideias Mais de 70 mil ideias multiplicativas O que que esse cara quer? Então, Geraldão, é isso aí Muitas ideias podem ser até malucas, vai? Você pega... Uma frase, né? Domingo de ouro Mudou Domingo de ouro Né? Porque Vale ouro, né? A pessoa que chega na... Na idade de 50 anos pra frente Ela já viveu tudo Já presenciou tudo Já caiu vários tombos Já tem uma bagagem muito grande, né? Então, vale ouro É... Um programa em relação A... A terceira idade Como você disse Vale ouro Domingo de ouro Aí você vai ter os quadros Amor da terceira idade Aí o nome do amor É quadro É quadro do programa Aí você vai juntando os quadros Vai juntando os quadros Meu amor Quer voltar de novo A sentir aquele fogo É... Te quero de volta Aí já tá, né? De voltar De voltar Foi uma ideia que fui eu que mandei também Te quero de volta É... São 70 mil ideias que eu mandei, Geraldão Tudo multiplicativo, né? É... Se foi alguém da TV Se foi parente Se foi coronel Se foi... Político Se foi... Quem foi que pegou as ideias Foi pegando E foi pegando E foi pegando Eu não sei Sei que todo mundo pegou Mas fui eu que mandei Deus mandou as ideias pra mim E eu mandei Parabéns Parabéns